Abertura Na minha solidão Eu olho teu retrato preso na parede Aumenta minha sede Eu fico assim na mão Quem mandou você cruzar meu caminho Me prendendo a cada passo e a cada olhar E nos sonhos eu me pego te beijando E sentindo os teus carinhos Preciso de você, mas tem que ser pra ontem Me dá teu telefone Me inventa um bom lugar pra eu te ver Não vou me contentar em te amar de longe Vê se me responde Tô louco por você Tô louco por você Sozinho no meu quarto me sinto vazio Sentindo o frio Na minha solidão Eu olho teu retrato preso na parede Aumenta minha sede Eu fico assim na mão Quem mandou você cruzar meu caminho Me prendendo a cada passo e a cada olhar E nos sonhos eu me pego te beijando E seguindo os teus carinhos Preciso de você, mas tem que ser pra ontem Me dá teu telefone Me dá teu telefone Me inventa um bom lugar pra eu te ver Não vou me contentar em te amar de longe Não vou me contentar em te amar de longe Vê se me responde Tô louco por você Preciso de você, mas tem que ser pra ontem Me dá teu telefone Me inventa um bom lugar pra eu te ver Não vou me contentar em te amar de longe Lembrando que eu te amar de longe Obrigado.